Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 163 da prova rosa do Enem. Pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, perde o medo do Enem. As questões do Enem não tem jeito. Tem texto. Então, perde o medo. Faz aquela leitura rápida e no finalzinho você começa a prestar atenção. Porque no final é que vai estar o comando. Vai estar lá o comando, que é a perguntinha. É o que vai dar a direção, vai dar o caminho pra gente matar a questão. Beleza? Então, vamos a mais uma questãozinha, sem mais delongas. Tá aí, o M3. O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu colesterol bom com a taxa do seu colesterol ruim. Até aí, é o blá 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 da questão. Os exames periódicos realizados em um paciente apresentaram taxa normal de colesterol bom. Porém, olha só, isso é importante, ó. A taxa de colesterol ruim, conhecido como LDL, é de 280 miligramas por decilito. O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. Então, tá aqui, ó. Como é que eu sei que o colesterol desse cara é ruim? Por que que 280 é considerado um colesterol ruim? Por causa dessa tabelinha. Ó, 280, ele tá nessa faixa etária aqui, ó. 190 ou mais. 280 tá aqui, ó. Então, 190 ou mais é considerado uma taxa muito alta. Então, cara, com certeza é um colesterol ruim. Tá legal? Essa é a ideia. Então, mediante o valor que você encontrar, ele vai se encaixar em uma dessas faixas. E assim a gente vai poder classificá-lo, né? Como ótimo, próximo de ótima e assim sucessivamente. Aí, vamos lá. Agora, essa última parte do texto é a mais importante. É onde vai estar o nosso comando. O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês. E a taxa de LDL reduziu em 25%. Então, ó, o cara tava com 280. O cara seguindo aí as orientações, logo após o primeiro mês, ele reduziu 25%. No mês seguinte, realizou o novo exame e constatou uma redução de mais 20% em relação ao LDL. Ou seja, ele teve duas reduções sucessivas. Uma de 25% e a outra de 20%. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é... Com certeza ele mudou. Aí, mediante o valor que a gente vai achar, com essas reduções, a gente vai ver aonde ele se encaixa. Então, vamos lá. Ele tava com 280, não é isso? O LDL dele era esse aqui. Aí, ele sofreu uma redução de 25%. Pessoal, 25%. 25% de qualquer coisa é a mesma coisa de você dividir por 4. Então, eu vou pegar aqui 280 e vou dividir por 4, que vai dar 70, não é isso? Vai dar 70. Não suja nem a prova, ia fazer de cabeça. Sempre que apareceu 25%, 25%, você, ao invés de fazer o cálculo percentual, vai dividir por 4. Prova é tempo. 280 dividido por 4 vai dar quanto? 70. 280 é uma redução. Pensa aí. Vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir. 280 menos 70 vai dar 210. Beleza. Só que no mês seguinte, ele teve mais uma redução de 20. Então, aqui eu vou pegar 20% de 210. macete, né? 25 você divide por 4 e 20 você divide por 5. Tá? São os dois percentuais que você pode atacar direto. Então, 210 dividido por 5 vai dar 42. Vai dar 42. Aí, eu vou fazer a continha. 210 menos 42 vai dar 10, vai dar 8. Pedir o emprestado. 10, 10 menos 4, 6. Vai dar 1. Vai dar 1,68. Então, pessoal, no final, qual foi o valor do LDL dele? 1,68. Aí, eu tenho que achar aqui a faixa que ele se encontra. 1,68 tá aqui. 160 a 1,89. Então, é considerada ainda alta. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D de Deus. Beleza, pessoal? Show de bola? Então, pessoal, cuidado. porcentagem tem atalho. Tem a regra dos 10%. Só que aqui, a gente já podia fazer a conta de cabeça. Por quê? 25% e 20 já é no automático. 25% de alguma coisa, é só você pegar o valor e dividir por 4. 20% de alguma coisa, é só você pegar o valor e dividir por 5. Não troca ideia, não. 210 dividido por 5, 42. E lembrando, aqui é uma redução. Então, eu não vou aumentar. Eu vou diminuir. 280 menos 70, 210. 210 menos 42, 168. Então, a classificação dele está em alta, gabarito, letra D. Beleza? Pessoal, já dá a sua voadora aí, já dá o seu likezinho. Espero ter ajudado. Deixe o comentário do vídeo que você está achando e vai seguindo a gente nas redes sociais, porque estamos preparando um curso sensacional para o Enem Vestibulares. É o Enem Vestibulares 2019. Com certeza, a aprovação é com matemática para passar. Fiquem ligados, aqui na descrição do vídeo está as nossas redes sociais. Vai lá, siga-nos nas nossas redes sociais, que com certeza, em algum momento aí, vamos lançar o curso e você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Enem Vestibulares 2019. Beleza? Um forte abraço. E matemática é o quê? para passar. Valeu, pessoal.